Felipe Neto causa consequência grave ao Gato Galáctico, casas de apostas terão que exigir declaração de renda de apostadores a partir de 2025 e Amanda Vetonazzo do MBL é fortemente agredida em evento com participação do presidente Lula. Todos os detalhes dessas notícias você confere agora. O governo estabeleceu algumas normas que as casas de apostas deverão seguir para funcionar legalmente a partir de 2025 e aí eu quero saber a opinião de vocês, então prestem atenção nessas mudanças. Para começar, elas terão que hospedar seus domínios com o final .bet.br. Esse é um novo domínio, ele foi criado e a medida visa facilitar a identificação de casas de apostas legalizadas. Quem não tiver o .bet.br no final do site será considerado irregular a partir de 2025. Pagamento automático. Nessa medida, após uma vitória do jogador, a casa de apostas terá que fazer um pagamento automático. Isso precisa ser feito em até 120 minutos. Reconhecimento facial. Os usuários terão que fazer uma autenticação de identidade por meio de reconhecimento facial, assim que entrarem na plataforma. Isso evitará que pessoas mal intencionadas utilizem dados de terceiros para lavagem de dinheiro, por exemplo. Pelo menos foi o que disse o Ministério da Fazenda. Declaração de renda. As plataformas terão que exigir declaração de renda dos usuários, antes mesmo deles iniciarem suas apostas. A medida visa evitar que o apostador comprometa uma parte excessiva de sua renda com os jogos. Além disso, as casas terão um alerta para o tempo máximo de jogo. Ou seja, a pessoa pode ser impedida de continuar apostando se já tiver muitas horas online. O governo possui uma lista com 130 empresas interessadas na autorização brasileira, incluindo a Prolific Trace Envy, operadora de um dos nossos parceiros. O que você achou dessas medidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Recentemente, o Felipe Neto, junto com alguns usuários lá no X, resolveram fazer grave... Graves não. Uma grave acusação ao Gato Galáctico, youtuber infantil que atua como um dos principais concorrentes do Lucas Neto, irmão do Felipe Neto. Na ocasião, o Gato Galáctico havia publicado uma foto bebendo um copo de leite e foi acusado de estar fazendo o tal apito de cachorro, que é quando personalidades famosas se utilizam de códigos secretos, de gestos, de ações, para se comunicar com sua base de seguidores ou até mesmo atrair seguidores de certos grupos extremistas. No caso, supremacistas brancos. Esses ataques do Felipe Neto teve consequências duras para o Gato Galáctico. Simplesmente, uma de suas atrações foi suspensa por conta dessas polêmicas. Como dissemos, o Felipe Neto é irmão do principal concorrente do Gato Galáctico. E, no auge da polêmica, o Felipe Neto fez questão de comparar o Gato Galáctico com seu irmão, embasbacado com o que se tornou aquele Gato Galáctico. O moleque era animador de vídeos nonsense. Virou uma cópia série C do meu irmão, só que na versão extremista religiosa, serindo mensagens políticas de vocês sabem quem. O cara literalmente me chamou de Lúcifer ontem. Então assim, gente, chamou o conteúdo do Gato Galáctico de série C. Entendeu? É como se o Lucas Neto fosse classe A, série A, e o Gato Galáctico não está nem na série B, série C. Isso que eu achou. Mas, seguindo aqui, o Felipe Neto entrando nessa treta, obviamente fez com que essa polêmica escalasse ainda mais. E isso teve consequências. Mesmo com o Gato Galáctico se pronunciando e afirmando abominar o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência, além de deixar claro que não tem envolvimento nenhum com grupos extremistas, isso não bastou para que uma atração de um parque lá do Gato Galáctico, em São José dos Campos, fosse suspendida. Shopping de São José suspende parque do Gato Galáctico após polêmica de apologia ao nazismo. E logo depois do anúncio, vocês vão saber o motivo dado pelo shopping. Justiça de São Paulo determina desbloqueio de site e contas da Blaze. Não espere ver youtubers te atualizando sobre isso, tá? Blaze é um site de jogos para maiores de 18 anos, onde você pode ganhar, mas também pode perder. É essencial que você utilize com responsabilidade e encare o site como uma forma de entretenimento, viu? Se registrando e utilizando o código ENY30, você garante o bônus de boas-vindas no primeiro depósito de até R$ 1.000,00 e 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. No Quest, por exemplo, a diversão fica por conta da adrenalina, já que o dado pode travar a qualquer momento. E aí já viu, né? Se travou, a casa caiu. Por isso, o seu objetivo é tirar a sua entrada antes da tragédia acontecer. Tirei, ó, coloquei R$ 2.000,00, tirei no R$ 3.29,00, saí com R$ 6.580,00. O meu saldo foi para R$ 12.931,00, perfeito? Mas, ó, tome cuidado! Depósitos de saque são realizados por Pix, e o depósito mínimo é de R$ 20,00. Não se esqueça do código ENY30 para garantir o seu bônus, de até R$ 1.000,00, mais 40 rodadas grátis. Além disso, eles contam com suporte 24 horas por dia direto da plataforma. Responsabilidade sempre, hein? Link na descrição do vídeo. Voltando com a notícia, o shopping se pronunciou, dizendo que por conta da repercussão dos últimos dias, resolveu suspender a atração até que o fato seja apurado. E ainda deixaram claro que não compactuam com qualquer forma de discriminação e discurso de ódio. L'amor de Deus. O Lula participou de um evento em Osasco para inaugurar uma universidade inacabada, e algumas confusões rolaram. Para começar, uma aluna cobrou o presidente e disse que o que ele estava fazendo ali era estar inaugurando apenas 50% da obra. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, rebateu a cobrança feita pela aluna, dizendo que a construção de universidades não tem fim. E aí ele deu um exemplo lá da USP, que está sendo construída até hoje. Mas a maior polêmica desse evento se deu ao fato de que a Amanda Vettorazo, do MBL, foi fortemente agredida no evento junto com o seu acompanhante ali do evento, o Arthur Skara, se eu não estou enganado. Ela já foi até uma delegacia prestar esclarecimentos, fazer um boletim de ocorrências, e poucas horas atrás ela participou de uma live lá no canal do MBL e comentou essa situação toda. Vamos ver junto aqui. A gente tem um vídeo dela falando um pouco sobre o que rolou lá, qual foi esse bafafato... Olha aqui o vídeo. Gente, vamos interromper aqui. Temos uma participação especial. Uma participação especial. Ainda bem que eu vim bem vestido hoje. Mas eu não estou, né? Olha o meu cabelo. Meu Deus do céu. Olha o cabelo da... Olha o cabelo da Amanda. É, o caramba... O que sobrou? É um dead, né? É? Eu não sei o que fizeram aqui com o resto dele. Caramba, o que aconteceu? Bom, estamos aqui com a Amanda Vettorazo, que sofreu uma violência, né? Hoje no evento do Lula, e ela vai contar pra vocês. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Estou até ainda, assim, sem reação. Estou indo na delegacia agora, por isso que eu só passei aqui rapidinho pra pegar uns documentos e já estou indo pra delegacia pra fazer o boletim de ocorrência. Realmente, o Lula foi inaugurar uma universidade federal, né? Lá em Osasco. Está o Arthur, que vem aqui também, Arthur. Está o Arthur Escaro também de Osasco. E ele foi inaugurar lá uma faculdade. Inaugurar de fachada, né? Porque metade dela não estava ainda no concreto ali. Mas, enfim, foi fazer o seu showmício ali. E aí, nisso, a gente estava lá e a gente só falou verdades, né? E a democracia, o amor venceu. E nessa hora ali, eu estou assim, milando ainda, estou vendo os vídeos, assim, parece que o negócio foi... Ah, sim, eu perdi a... Ó, aí aqui tem algumas fotos, né? Das agressões. Está falando lá que é... Olha lá, infelizmente, tive meus direitos como cidadã impedidas pela agressão de petistas. Me xingaram, me bateram, arrancaram meu cabelo e roubaram o celular de uma pessoa que me acompanhava. Aí está aqui, ó. O que parece um segurança tentando proteger ela. E a galera revoltada aqui, ó. Até se alguém tiver... Se ela for cabeleireira, só vai reconstrução capilar, porque... Não, eu fui guardar... Olha aqui. Caramba! Isso é uma parte, tipo... Tem o cabelo dela na mão dela. Meu Deus. Eu nem consegui mexer. Pedaço do cabelo, ó. O que esses caras fizeram, meu Deus? Não, assim, e além disso, agrediram o Arthur, deram um soco no Arthur, deram um soco na costela, enfim. E roubaram o celular do Mirandinha, ainda. Ainda roubaram o celular, mas roubaram o celular? Roubaram o celular, a gente tem vídeo. Então, enfim, se alguém puder doar um celular, puder doar, enfim, recurso, porque foi punk, assim. Foi a real face, sabe? Da esquerda, assim, truculenta. E a real face, eu nem vou me assentar muito porque eu vou lá fazer o BO. É, tem que fazer fazer o boletim de ocorrência, depois provavelmente corpo delito no ML. Mas, enfim, vim aqui só passar pra dar um oi pra vocês e falar que, na medida do possível, eu tô bem. E que é impressionante, assim, sabe como... Eles são agressivos. Porque várias vezes... São muito agressivos, assim. E de uma agressividade que não se intimida, né? Exatamente. E outra coisa também, né, gente? São agressões que, quanto mais tempo passe, quanto mais agressões acontecem, esse pessoal, tem uma certa galera, né, que apoia esse tipo de agressão, né? E incentiva essas pessoas a fazerem isso daí, principalmente com integrantes do MBL. Vamos seguir assim. Ó, e assim, obviamente o pessoal do MBL vai nesses eventos pra provocar mesmo, pra colocar o pessoal em ensaia justa. Acabo, muitas vezes, pegando pessoas que, pô, tá ali só pra fazer número, que não manjam de porra nenhuma. Mas... Sabe o que é engraçado? É que as pessoas poderiam muito bem, sei lá, se tem alguém ali no meio ali que entende do assunto, chegar e responder os questionamentos, como, por exemplo, eu não sei se esse cara é do MBL, mas teve um... Recentemente aconteceu lá o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele foi fazer uma inauguração lá e chegou um cara, não sei se ele era do MBL, e fez algumas perguntas pra ele. É... E ele respondeu ali tudo perfeitamente. Acabou que, nesse vídeo em si, eu acho que o prefeito saiu mais por cima do que o cara que tava entrevistando ele. Vamos dar uma olhada pra vocês verem. Eduardo, essas obras que você tá fazendo pra se eleger, vai ter corrupção igual às obras da Olimpíada? Cara, acho que não, vamos trabalhar pra não ter, mas, ó, o problema é o seguinte, estamos inaugurando muito e ainda tem muita obra pra entregar, é só o começo. E você quer que o povo acredite que não tem corrupção em nenhuma delas? Cara, eu espero que não, acho que é importante a população acompanhar, ver de perto, né, porque sempre tem, você tem muitos fiscais, muita gente acompanhando, a prefeitura são 150 mil servidores. Muita gente, né? Tem que reduzir um pouquinho, né? Cara, não sei, porque, assim, a boa parte... Muitos cenduricalhos? Não, a maior parte é um cenduricalho até um pouquinho, tem sempre, mas a maior parte é professor, aí o professor tem que ensinar as crianças, né? Não, com certeza, com certeza, tinha que ter mais professor e menos carro comissionado. Mais professor não precisava ter, não. Tem professor suficiente pra dar aula pra todo mundo. Os carros comissionados são importantes também, você tem que trazer gente de fora, né, ou aqueles caras que você põe em cargo de chefia, de comando, eles têm que estar preparados e ali com um incentivozinho, ganhando dinheiro extra, sempre importante. E a reforma das escolas, que tem crianças estudando em cima de caixote, o hospital que teve hoje uma servidora, uma pessoa caindo e morrendo no elevador dentro do hospital, não é melhor colocar dinheiro nisso do que em show da Madonna, do que em bloco de carnaval em Santa Tereza, que você colocou dois milhões e pouco. Não, as coisas não são excludentes. Não são excludentes, mas você tá deixando de reformar a parte... Não, 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 não. Por exemplo, a Rio Luz tá ali agora. É isso. Fica parecendo que você só coloca o pessoal da prefeitura pra trabalhar quando vem inaugurar alguma coisa. Isso é até uma concessão, uma PPP, mas, ó, mas é importante, dá pra fazer tudo. Vamos fazer mais show da Madonna no que vem. Vamos ter mais show no que vem. Vamos ter mais show? Show de quem, prefeito? Eu quero o U2. Mas com dinheiro do povo? Dinheiro do povo. Mas não precisa, né? Precisa porque ele traz muito dinheiro de volta, assim. Não, porque aquela conta que vocês fizeram de quer ter duas milhões de pessoas, a gente já comprovou que tá errado. Não, já provei. Mais 700 mil ali. Você não viu a equação, a fórmula paramétrica que eu desenvolvi? A gente viu, a gente viu que tava errado, a gente comprovou que tava errado. Não, cara, você viu as derivadas todas? Vimos tudo, vamos colocar no vídeo, vamos colocar no vídeo. Bota no vídeo as derivadas. Entende quando ele entender, me explica. Prefeito, não precisa colocar dinheiro do povo em evento, viu? Não precisa, prefeito. Não precisa, prefeito. Não precisa. Então assim, sabe? Eu acho que uma alternativa muito melhor do que agredir o pessoal que vai lá pra cobrar, pra botar você em saia justa, seria você, pô, responder o cara, igual o prefeito Eduardo Paes fez. Sabe? Então, enfim, vamos lá. Foi assim, eu fiquei muito ocupado. E é engraçado o efeito, como eles são covardes, né? O efeito manada. Porque antes a gente tava ali fazendo as perguntas e tem uma galera que até reconhecia e tal e ficava de longe, assim. Ah, meu velho, beleza. Só que eles não têm coragem, o indivíduo, de vir e falar assim, você tá aqui? Então me fala, sei lá, do Arthur. Sabe assim, questiona qualquer coisa. Debater. Ou, ah, então você vai falar do Lula, então eu vou falar do Lula. Não, eles passam de longe xingando, mas não agressivos. Quando um bate, o efeito manada que eles têm é uma coisa animalesca. Literal, assim. É, a coisa é mimética. Um vai, todo mundo vai, né? Então assim, por imitação, né? É por bando mesmo, sabe? Não é por vontade própria. E é assim que o PT domina e a esquerda domina a manada dele. Porque literalmente é uma manada. Sabe? que não pensa que um precisa e todos vão pra cima de uma maneira agressiva. Então, enfim, essa foi realmente eu pensando agora a grande, enfim, a grande análise disso porque é o reflexo do que o Lula faz. E com a gente também, além dessas agressões, Amanda, nenhum soco que eu tomei foi de frente. Foi todos de costas. Eu não vi da onde vieram socos. Viveram todos por trás. Eu não vi da onde vieram socos. Então, eles sabem que de frente eles não vão encarar nem no debate e nem nesse momento de agressão e fazem covardemente ataques por trás. Caramba, que coisa louca, né? Que maluquice. foi pesado, assim. É a face real da esquerda foi o que aconteceu nessa tarde em Osasco. Então, enfim, agora a gente vai fazer o boletim de ocorrência e a gente tem várias filmagens dos agressores. Muitos homens, algumas mulheres, mas muitos homens também covardes, né? Aquele sujeito que tá de preto ali, ele é o segurança do lugar? O que é esse aí que tá com uma faixinha verde ali? É o segurança, né? Ele tá te protegendo ou ele tá ajudando a bater? Não dá pra entender. Cada vez que eu vejo a imagem começa a doer um lugar porque a gente tá com sangue quente e não dói. Agora que tá esfriando, ele tá começando a doer, eu vejo e falei, ah, por isso que tá doendo aqui. Ah, e tem outro detalhe. As pessoas que me atacaram... Bom, é isso, né? Não tem vídeos ainda sobre o caso, mas assim que sair, eu posso estar colocando aqui pra vocês, é só vocês deixarem no comentário isso aqui. Mas por enquanto são essas as informações, tá? Comenta aqui embaixo a sua opinião e não se esqueça da Blaze, pessoal. Compõe a NY30 para garantir o seu bônus de boas-vindas mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma e lembrando, sempre com responsabilidade. Obrigado.